Opa, opa! A lisa mais vale! Essa é a minha voz! E agora! Eu estou no domingo, quando eu falo, que isso aqui, sei lá, que eu vou dar um pouco, 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 mas eu vou dar um pouco, 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 Amém, amém. Só se me faz assim na rana, eu vou fazer Eu vou te defender, eu te pego a você vai querer Você não faz assim, eu te pego a você vai querer Você não faz Esse é o clipe do seu partido Vamos sair Vamos sair Vem lá